DECORTE DE MENINA A PAIXÃO DO BRASIL Nada mais me faz sorrir Mas tudo me faz lembrar Você aqui Estou sem rumo e sem direção E nem mesmo sei aonde ir Sem teu amor Eu não tenho razão pra viver Então volta pra mim E só assim Vou voltar a sorrir outra vez E onde for saberei te encontrar Com seu amor Eu vou ter a razão pra viver E te amar Só assim vou dizer Que sou feliz DJ Carlos Bix E DJ Lucas Os papis do forró romântico Nada mais me faz sorrir Mas tudo me faz lembrar Você aqui Sou sem rumo e sem direção E nem mesmo sei aonde ir Sem teu amor Eu não tenho Eu não tenho razão pra viver Então volta pra mim Então volta pra mim E só assim Vou voltar a sorrir outra vez E onde for saberei E onde for saberei te encontrar Com seu amor Eu vou ter a razão pra viver E te amar Só assim vou dizer Que sou feliz Só me tento segurar Em teus braços Não, não me deixe Sinto o teu calor Sinto o teu calor Tudo que quero é você E quando chegar Vou voltar a sorrir Vou voltar a sorrir Outra vez E onde for saberei te encontrar E com seu amor Eu vou ter a razão pra viver E te amar Só assim vou dizer B.J. Carlos B. e B.J. Lucas O Fofó Cris Do Fofó Romântico O 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 Fofó Romântico Obrigado.